Música Este ano o novo ensino médio já começa a valer para os alunos do primeiro ano. Aqui no Amazonas os estudantes estão na maior expectativa para adotar essas mudanças. Giovanna vai iniciar o primeiro ano do ensino médio e já sabe qual faculdade vai fazer. Ela escolheu o curso de direito e acredita que as mudanças vão ajudar na preparação para a carreira. Vai ajudar muito porque eu vou poder me aprofundar mais nas matérias que eu gosto. E a carga horária que vai aumentar e é muito importante preocupar a mente dos alunos. Com as mudanças ficou definida uma nova organização curricular. Deve haver uma base nacional comum dos estudos, mas também a oferta de escolas para os estudantes. No novo ensino médio os alunos vão poder escolher algumas disciplinas, participar de projetos e até simular situações de trabalho. Exatamente para que dentro da sala de aula eles possam aprender mais sobre a profissão em que pretendem seguir e terminar o ensino médio ainda mais preparados para o mercado de trabalho. As novas regras serão de forma progressiva. Este ano vale para o primeiro ano. Em 2023 para o segundo e em 2024 para o terceiro ano do ensino médio. A Beatriz, por exemplo, é finalista e conta que antes pensava em seguir a carreira de audiovisual, mas no meio do caminho mudou de ideia, porque não havia matérias específicas para a profissão que ela tinha escolhido. Eu acho que é uma nova oportunidade, porque às vezes os adolescentes chegam no ensino médio e não sabem o que fazer, não sabem qual hora seguir, não sabem o que realmente gostam. Uma outra mudança para o novo ensino médio é a carga horária de aulas, que passa de 4 para 5 horas por dia. A meta agora é chegar a mil horas por ano. O novo ensino médio foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2017 e vai ser implementado em todas as escolas públicas e particulares do país.